Senhor, ela foi convida hoje, vai trazer a sua palavra E não seja nada dela, mas seu Espírito Santo Vai falando com seu povo, Pai, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Quem cabervou com os outros, diga amém Amém Não, a paz do Senhor Jesus, como de Deus Amém É, mas uma saudade muito grande, né? Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém Agora que está feliz, pode dar glória a Deus, amém? Glória a Deus Eu confesso que fazer democional é muito diferente Eu costumo pregar o evangelho a toda criatura, sim Mas nas redes sociais, com o meu whatsapp O Senhor sabe que é o que eu vou fazer É uma promessa de Deus na minha vida Depois, na hora de terminar, senta A palavra dele Mas eu não sabia que ele ia me capacitar Através de um truco de whatsapp E eu estou muito feliz com a oportunidade Eu agradeço primeiramente a Deus Estou muito feliz por cada irmão que pôde estar aqui Hoje a gente até, glória a Deus Estava feliz também por causa da Irmã da Elan Antes eu convido, Deus promoveu todas as coisas Que elas estarem aqui conosco A alma muito querida Cada um aqui, né? É muito importante pra mim Porque vocês já são da minha família Cristo, né? E vou dizer uma coisa Pastora e pastora Mônica Cadê a pastora, moleque? Parece que eu acredito? Então Eu quero falar que Deus Ele é tão tremendo a minha vida Eu fui visitar o palestrário esses dias E Deus falou pra mim Desce na madrugada Porque eu vou te revelar aqui algo Que você está precisando E eu já estava já com a incumbência De trazer a palavra E na primeira madrugada Deus não mostrou aquilo ainda Que eu estava buscando em Deus Na segunda madrugada que eu desci O Senhor me deu uma visão E essa visão Se vocês estiverem ligados Vocês vão lembrar Do que eu estou falando Deus me deu a palavra Pra trazer hoje E quando Deus me revelou na madrugada Eu falei Eu vou estar falando de algum lugar Então abra comigo Em nome de Jesus Eclesiastes Capítulo 7 Aleluia Glória a Deus Vai ficando aí na intercessão Glória a Deus Né Aleluia Eclesiastes Depois estamos mudando de Proverbos Aleluia Glória a Deus Vamos lá Eclesiastes É depois de Prosalvos Proverbos Eclesiastes Eclesiastes 7 Amém Glória a Deus Versículo 8 Eu quero que você Repita comigo Amém Enquanto vocês leem Em nome de Jesus Eclesiastes 7 Capítulo 8 Vai dizer assim Nós vamos ler Somente esse versículo Amém Melhor Melhor é o fim Do que o princípio das coisas Agora eu quero Quando eu abri Quando eu abri Sobre essa palavra Deus falou pra mim Você pode sentar e sossegado Pega o seu negócio lá Mas o mais importante É que melhor É o fim Talvez o Senhor E fale assim Não estou entendendo nada Melhor é o fim Melhor é o fim do que? De todas as coisas Eu espero que eu falo Espero que a gente Senta Senta lá Já me deixe sentar O Talvez Deixa ela quieta Muito grande E parece que essa luta Não vai acabar Né? E eu quero ler pra vocês aqui Dê pra vocês Aleluia Glória a Deus Vamos lá Melhor é o fim das coisas Do que o princípio Melhor é o paciente Do que o arrogante O tema dessa passagem bíblica É pra revelar A minha palavra A palavra de Deus Que tá aqui o tema Vai falar As vantagens do sofrimento Então você olha E fala Mas que vantagens Tem no sofrimento Passou Você consegue ver Vantagens no sofrimento Você consegue ver Isso Você consegue ver Vantagens Igreja Vocês conseguem ver Vantagens Hoje vocês conseguem ver Vantagens É isso que Deus vai falar Sobre a vantagem Do sofrimento Mas é uma vitória Mas é que você não sabe Do meu sofrimento Mas Jesus sabe Ele sabe Do teu sofrimento É por isso que ele te trouxe aqui Pra falar justamente Que ele conhece Aquilo que você sofre Às vezes não é Uma dor física Às vezes é uma Tua moral Tem tantas coisas Que a gente passa Que a gente pode falar Nossa eu tô sofrendo Mas quem sofreu Sobre Deus Ao nosso Senhor Jesus Cristo Me entenda Ele foi incumbido Nessa tarefa Salvar o mundo Aleluia E aqui Se a gente puder escolher Claro que a gente Não escolheria Só sabe o mesmo Quem passa Pelo sofrimento E Deus falou Muito bem Do meu coração Que eu ia falar Sobre o sofrimento É sofrimento Eu não sei O que o irmão tá passando Não sei O que Tá te incomodando O que tá te chateando O que tá te angustiando E Deus me fez Trazer à luz A palavra O que significa A palavra Sofrimento Eu sou uma pessoa Que estuda bastante Mas eu falei Para o Espírito Santo Espírito Santo Se metade daqui Não for o que o Senhor Quiser falar Eu não vou falar O Senhor vem me guiar Mas eu senti De trazer o significado E o significado Da palavra Sofrimento Pense Processo De sofrer Dor causada Por ferimento Ou doença Como por exemplo Padecimento Quando a gente Lembra de padecimento A gente lembra de Jesus Ele padeceu Por causa de nós Né E eu coloquei aqui também Palavras semelhantes Ao sofrimento Dor moral Né Aflição Desgosto Angústia Preocupação Amargura Tormento Penar Ânsia Ansiedade Tristeza Martírio Pesar Dissabor Calvária Como não lembrar Né Nessa palavra De sofrimento Calvário Quando a gente Vai passando Por prova Provação Então Jesus O nosso Salvador Ele nos avisou Né Que nós passaríamos Por isso E quando a irmã Falou ali João 16 33 Irmã Deita Deus confirmou A palavra No meu coração Aleluia Então assim O culto todo Foi falado De várias coisas Não dá pra me citar Todos aqui Mas quando ela Falou aquilo Eu falei Meu Deus Aleluia O Senhor é fiel Porque eu pedi Que o Senhor Teste ficasse Né E João 16 33 A gente já leu Se vocês quiserem abrir João 16 33 As palavras de Jesus Para os seus discípulos E hoje não é diferente Nós somos os discípulos De Cristo Precisamos carregar A nossa cruz Porque senão Assim não nós somos Né Os discípulos E todo discípulo Vai passar por aflição Né Vai passar por aflição Mesmo a gente querendo Não Se Jesus passou Quem é nós Aleluia Jesus Faz Não Passar Mas a gente não quer Passar A gente fala Não Jesus Passa de mim esse cálice Mas não Se Jesus Se Jesus tivesse sido ouvido Naquele momento Nós não estaríamos aqui Nós não teríamos sido Condenados Vamos ler João 16 33 Diz assim Eu disse essas coisas Para que vocês tenham paz Neste ponto Vocês terão aflições Não é aflição Aflições Todo mundo tem Eu venci o mundo Então ele disse que Essas palavras que ele estava falando Não era para a gente Caturboado Nosso coração Como é lá João 14 Ele fala Não turbes o nosso coração Né Crê de Deus Que Deus também Ele vai falar Que No céu há muitas moradas Mas ele falou Para a gente Que era para a gente ter paz Quando a gente chegar Em casa Porque nós teríamos aflição Então ele já disse Fique em paz Vocês vão ter aflição Entendeu Então vai falar Que era para a gente Ter bom nome Porque ele já Venceu Mas ele não tinha Morrido ainda Uma vitória Como assim ele já tinha vencido É porque Deus Ele já tinha Tua história Escrita A gente conhece O fim Que é a palavra de Deus Que vai falar Que ele vence Que ele reina Sobre inimigo Para passar Que diariamente Luta e peleja Para não se derrubar Para não tirar A presença de Deus E eu fui buscar Um significado de aflição Né Aleluia Glória a Deus Sentimento De persistente dor Física Ou moral Ansi Agonia Angústia É mais ou menos Parecido Com sofrimento Então aqui o senhor Vem falando Sobre aflição Mas eu quero que você Ainda continue Lembrando daquela frase Eu creio que nunca mais Nunca mais Você vai esquecer Dessa palavra Melhor É o fim Das coisas Do que o princípio delas O sofrimento Ele é passageiro Por mais que não pareça Quando a gente está No sofrimento A gente parece Que não vai sair Nunca mais Eu já passei Um momento de aflição Um momento de angústia Um momento de que eu Falei assim Jesus parece que Eu vou perecer Mas eu não pereci não E eu vou dizer Que um momento Mais difícil Foi quando eu Busquei Para a vida Uma esposa Porque Não foi fácil Mas o senhor Me deu vitória Parecia que eu não ia Conseguir passar por aquilo Parecia que ia perecer ali Eu falei Jesus Não deixa perecer não E aí o senhor Foi me dando graça Foi me dando vitória Então Deus Ele é maior Do que todo o sofrimento Que talvez nós possamos Estar passando Aleluia Glória E eu quero que vocês Abrem Se vocês puderem Romanos 8 18 Aleluia Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Agrandecido Seja o nome Santo do Senhor Vai dizer assim Romanos Paulo vai dizer Os romanos Assim Pois tenho para mim Que as aflições Deste tempo Presente Não se pode Comparar Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Então Nessas cartas Romanos Paulo vai declarar Que ele tinha por certo Que ele tinha certeza Que essa aflição Que ele estava passando Ou que os irmãos Que ele estava passando Não era comparado Com a glória Que seria revelada Quando a gente fala De glória A gente já tá Daquela passagem A glória da sexta casa Será maior do que a primeira Então o princípio Então o princípio Era até bom Mas o fim Foi melhor Porque a glória Vai ser Da casa É maior do que a primeira Glória Aleluia 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 A glória A glória A glória da segunda A glória da sexta casa É maior do que a primeira Vamos pegar os quatro cantos Neste mundo Aleluia Sua voz Ela pode alcançar Sem microfone Com microfone Pode alcançar Vírus Que estão ali Precisando Aleluia Aleluia Glória a Deus Uma das coisas Que quando nós passamos Por sofrimento É que a gente Às vezes acha Que Deus nos ama Não nos ama Porque a gente Está sofrendo E fala assim Jesus não me ama não Ele está vendo Sofrer não faz nada Como assim Jesus O senhor não me ama O senhor não disse Que morreu Láluia Como assim O senhor não me ama O senhor não se esqueceu De mim Mas na verdade Isso é mentira De sacanagem Porque ele não usava Tanto 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 Que ele deu a vida Do seu filho amado Jesus Cristo Por abordar a minha vida E pela vida de cada Está aqui E não só São as questões Dentro da igreja Por mundo afora Jesus morreu Por uma unidade Ele fez decepção Vou morrer por esse Vou morrer por aquele O homem faz decepção Mas o senhor Jesus Não fez Ele falou Não vou morrer Só por aquele Aquele outro ali Não está Ele está muito mal Ele está na prostituição Está na vida do crime Na droga Não Jesus veio para todos Isso porque O senhor é tão perfeito Ele escolheu uma pessoa Que teria coragem Por todos Não era nem coragem Era um plano de salvação Então assim A gente não entende O trabalhar de Deus Como que a gente fala Deus Como é que o senhor Deu seu filho Para morrer por mim Uma pecadora Porque eu não sou pecadora Eu pego todos os dias Se eu disser que estou pecando Eu tive A gente pela misericórdia Vai aqui Fazendo a vontade de Deus Mas nós somos falhos O pastor não é mais santo Que eu O pastor não é mais santo Que eu Eu não sou mais santo Que é pastor Ninguém aqui é santo Santo aleluia Só é ele Aleluia Então nós estamos aqui Pela misericórdia Aleluia 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 a Deus Porque a graça É um favor E merecido Nós não merecidos Aleluia a Deus Mas ele é maravilhoso Aleluia Glória a Deus E a gente Às vezes fala Que Deus não nos ama E a gente fala Deus não me ama Deus não me ama Deus não me ama Mas Romanos 5 Vai dizer Uma verdade Amém na tua vida Abre aí Romanos capítulo 8 Ainda está Romanos 8 Versículo 35 Que vai dizer assim A gente fala Ai Jesus não me ama Porque eu estou passando Pela prova Mas ele não me deu vitória É mais uma verdade não A gente passa Com o processo Não é muito fácil E diz assim Quem nos separará Do amor de Cristo Quando a gente fala Jesus não nos ama Porque nós estamos Sancos sofrerem Quem nos separará Do amor de Cristo A tripulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Versículo 36 Como está escrito Por amor de ti Somos entregues Na morte O dia todo Fomos considerados Como ovelhas Para o matador 37 vai declarar Que eu e você somos Aleluia Declara com muita fé Mas em todas Essas coisas Somos pais Que vencedores Por aquele Que nos amou Porque eu estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem contestagens Nem altura Nem profundos Olha quantas coisas Não nos afastam Do amor de Deus Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Então a gente Então a gente Às vezes passa Por sofrimento E falar Mas Jesus Não me ama Mentira Jesus chama assim Ele permite você passar Como o meu esposo Disse Jó Ele permitiu Que Jó Passasse Ele era um injusto E ele passou Então por que Ele não vai passar Vamos dar glória a Deus A palavra de Deus Falou em tudo A graça Você consegue dar graça a Deus Para o seu sofrimento É difícil dar glória a Deus Para o nosso sofrimento Bem madeira Não era nada Se a gente perdia Com o vídeo E o material A gente sabe Que a família É mais importante Não é verdade A gente vai ler aqui agora Romanos 8, 28 As coisas nem que acontecem Na nossa vida Tudo que acontece Mesmo que seja bom Seja ruim Tudo compara Para o nosso bem E o Senhor Vai nos dizer assim Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas Comperam para o bem Para aqueles que amam a Deus Você ama a Deus? Tudo vai cooperar para você Para aqueles que são chamados Você é chamado? Você é chamado, meu irmão Nós somos escolhidos Por um propósito Segundo o seu propósito Sabemos que todas as coisas Então é claro Todas as coisas Seja bom ou seja ruim É cooperar para o nosso bem Porque nós amamos a Deus E Jesus foi um desses escolhidos Para um propósito E esse propósito foi o plano de salvação Para que eu e você Pudéssemos alcançar a salvação Alguém teve que padecer No nosso lugar E eu disse aqui Jesus colocou assim no meu coração Não foi um plano A Não foi um plano B Foi um plano certo Sem falha Sem erro Sem cortes Deus não pulou o sofrimento Mesmo ainda Do seu filho amado E por que a gente acha Que às vezes Nós não vamos passar Pelo processo Quem passou Pelo processo Sabe que eu já passei Pelo processo Quem está aqui Já passou Pelo processo difícil Levanta a mão Aleluia Aleluia Eu também Vamos lá gente Glória a Deus Então a gente pensou Para morrer Né E Jesus Não deixou Ele falou Não se aguenta mais um pouquinho Né Não sei se a palavra diz Mas as pessoas costumam dizer Que o Senhor não vai nos dar Nada além Daquilo que a gente Não possa suportar A gente olha Jesus E fala Mas como é que ele suportou Ele podia suportar Ele suportou Aleluia Ele passou por um processo E foi necessário Esse processo Para salvar a humanidade Eu quero que vocês venham comigo João 3,16 Onde vai falar Do amor de Deus E o que ele fez O que Deus fez Para mim E pela vida de vocês Né Não foi só para mim Não foi só para vocês Foi pelo mundo inteiro Pelo pessoal do seu trabalho Né Pelo seus vizinhos Aquele que não quer Cristo Né pastor Aqueles que não querem nem ouvir Jesus Morreu por eles até Até que eles não queriam Né Muitos não queriam Mas Jesus não vem para quem Eles que queriam Não Ele queria todo mundo Só que ele tomou Por causa de Jesus Mas mesmo assim A gente tem continuado E a palavra de Deus João 3,16 Vai dizer assim Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu o seu filho O ingênuo Para que todo aquele Que nele crer Começa a crer Amém Aquele que nele crer Não vai morrer Não pereça Mas tenha a vida eterna Então quando Deus Dá o seu filho Não é para a gente morrer Ele quer que a gente Seja salvo Olha o que diz o 17 Porque Deus enviou O seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas que o mundo Fosse salvo por ele Só que o povo Agora eles não tem Jesus quer salvar Jesus não quer apontar Jesus quer Vem, vem como está Mas não permanece É que você está Né Se a gente chegar E vir para Jesus O jeito que ele está A gente não pode permanecer Porque o Espírito Santo Ele vai trabalhar Mas a gente tem que querer Tem que se esforçar Como foi dito Nas semanas que passou Esforçar e ter bom Mas as vezes é difícil Esforçar e ter bom Quando a gente está Passando por sofrimento É fácil eu pegar a palavra Eu falo para a irmã Daiane Que a gente já mais A gente olhe E a irmã Daiane Esforça e tem bom Mas aí ninguém sabe O coração dela Como está sofrendo Ela fala Mas ânimo Eu estou passando Uma semana que sofreu bem Mas mesmo assim Jesus encoraja Ela falando Esforça Tem bom ânimo Então a pessoa está sofrendo Você tem que liberar Esforça Está sofrendo Mas esforça Está se arrastando Mas esforça Né pastor Então em nome de Jesus Aqui fala que Deus amou E enviou Não para julgar Mas para que fosse salvo Aleluia Glória a Deus Santo é nome do Senhor E às vezes a gente fala assim Estou passando por um processo Né E cada um de nós Vamos passar Quem não passou ainda As crianças ainda não passou Glória a Deus Mas tem crianças Que já passou por um processo Seja uma enfermidade Seja na infância Às vezes Veio Ficou doente Minha filha Ficou doente O Thales ficou doente Então eu passei por um processo Também já na infância Dos meus filhos Você acha que é fácil Até as crianças Passam por um processo Mas quando elas chegam Adultas Um pouco de idade De entendimento Elas vão chegar Diante do Senhor Né Quando tiver oportunidade Ou para onde elas forem É Falar que Quase morreu Porque os meus filhos Quase morreu A outra não falava Até quatro anos Mas Jesus entrou com cura E eles eram pequenos Já passaram por um processo Deus livrou da morte Então quando eles cresceram Eu era pequenininho Quase morri Mas Jesus me deu vitória Então as crianças Também Elas passam por um processo Não é só os adultos não E gente Só os adultos não As crianças também passam por um processo E é mais difícil Para os pais Passar o processo Para os filhos A irmãzinha lá Falou que tem problema de saúde Todo mundo aqui Já enfrentou o processo Mas não vai escapar deles Irmãos Não vai Amém Mas lembrando a palavra Que a gente lê Em Eclesiastes 7 e 8 Que fala assim Melhor é o fim das coisas Uma vitória Ainda não estou entendendo Você está falando Sobre melhor é o seu fim Melhor é o seu fim Melhor é o fim Melhor é o fim Do que o princípio Eu vou continuar falando Mas você vai entender Lá no fim Amém Porque melhor é o fim Amém Glória a Deus Eu quero que o senhor O senhor está do seu lado E fale assim Você vai passar pelo processo Com mais vontade Veja Você vai passar pelo processo Aí perguntou Por que? Por que? Porque melhor é o fim De todas as coisas Aleluia 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 Porque melhor é o fim É Quando a gente Dá glória a Deus A gente Derrota o inimigo Porque mesmo diante Nossa dificuldade Já ele podia ter mordurado Mas ele resolveu Adorar o senhor E o inimigo Só ficou ali esperando Ele blasfemava Porque foi assim Que ele chegou Dizendo o senhor Olha lá Está sofrido Vai mordurar Vai questionar Vai indagar o senhor E o que aconteceu? Ele falou assim Não eu vim Não eu voltarei Pedindo ser o senhor Ele não mordurou Mesmo os filhos Nossa Se fossem meus filhos Eu acho que eu já estava mordurando Jesus Mordou meus filhos Jesus E Jó não Jó Como a esposa falou Ele não conhecia Deus Verdadeiramente Precisou passar por um sofrimento Foi uma permissão de Deus A gente não entende Por que que Jesus Deus permitiu que Jó passasse Mas eu creio Que foi pra conhecer melhor a Deus Sem o sofrimento Você conheceu Jesus Irmã Verdadeiramente Ele não conheceu Jesus Ele não conheceu Jesus